E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days e nós vamos iniciar o modo Wazuki. Primeiro vamos falar um pouquinho do que é o mod e logo nós vamos começar a jogatina. Ele tem várias mesas HD pra você usar, que vai dar pra você fazer centenas de itens diferenciados do Wazuki, tá bom, gente? Ah, caixotes, mesas, acessórios e muitas outras coisas. Ele tem veículos também diferenciados, como dá pra ver aqui, pra você construir. Tem muitos animais e zumbis diferenciados, gigantes, caminhando pelo mapa. Assim, ele deve ter uns 50, 60 tipos de zumbis diferentes pelo mapa. Ele vai ter também vários prédios que são próprios do Wazuki, que você vai somente encontrar no Wazuki, tá bom? E você também tem as missões. Depois que você faz a primeira missãozinha do Trader, que são as missões do Wazuki, que são essas aqui. Cada missão dessa aqui que você fizer, você completa ela. A intenção seria você completar todas essas missões aqui, do Azuki. Além de você ter que escolher uma classe no começo pra você sair. Depois, quando nós começarmos a jogatina, vocês vão entender melhor. Mas eu tô só explicando o que tem de diferente. O pessoal não fica perguntando no dia a dia. Ah, mas tem alguma coisa diferente do Vanilla? Tudo é diferente. Tudo, tudo, quase tudo é diferente. Cada máquina dessa, quando você termina, por exemplo, se você... O Cook, que é do cozinheiro, né? Depois que você terminar esse quest, no final, você ganha uma máquina de vendas. Dentro, ali tem todas as comidas pra vender. Assim, quando você conseguir todas as máquinas, pode dar pro encerrado o jogo. Sendo que aqui vai ter que fazer... Rádio Adão Orquê. Que seria o quê? A primeira quest aqui seria uma máscara. Mas você tem que fazer toda a roupa anti-radiação. Porque tem prédios. Uns prédios com umas áreas vermelhas. Que você só pode entrar com essa roupa de radiação. E cada uma dessas classes aqui, em algumas que você completar. Você vai ganhar o blueprint de uma peça dessas da radiação. Pra você poder jogar, tá? Assim, ó. Na descrição da live tem um link pra você baixar o mod. Tá? Na descrição da live, mais pra baixo, tem um vídeo tutorial também ensinando como se instala o mod no 7DS to Die. A princípio, você vai baixar por esse link. Ele vai vir zipado. Você vai desipar ele em algum lugar. Dentro de uma pasta, claro, pra não ficar tudo misturado. E lá dentro vai ter a pasta mod. Dentro dessa pasta mod vai ter umas 10 pastas amarelas. E mais umas 4 pastas zipadas. Tudo aquilo ali você vai copiar. Ctrl C, né? E vai colocar onde? Dentro da cópia do 7DS to Die que tu fez. Dentro da pasta mod. Você vai colar lá e pronto. Está instalado o seu arzuki. Tá bom, gente? Tem um vídeo ensinando mais ou menos como é que faz isso. A jogatina, como é que você faz. Nós vamos ver logo que nós já vamos iniciar a nossa gameplay. Só pra mostrar pra vocês as coisas diferentes que tem no arzuki. E vocês vão ver que ele é muito hardcore. Tem caminhos pra você seguir que você vai acabar se dando bem. Ok? Gente, então vamos ver aqui como é que nós criamos o nosso mundo do arzuki. Ele tem um mapa próprio, o arzuki, tá? Quando vocês estiverem criando, aqui tem o arzuki de 10 e o arzuki de 8. Eu vou jogar no D8 quilômetros, tá bom? Coloque o D8 aí pra vocês não se perder, tá? Eu vou botar offline, é claro. E vou botar no guerreiro. Os mods sempre é recomendado jogar no normal. Porque eles são muito difíceis. Aqui tem o insano. Dois abaixo tem o guerreiro. E dois abaixo ser o aventureiro, que seria o padrão. Eu tô jogando dois acima, como sempre, no guerreiro. Pra dar uma dificultada um pouquinho pra mim aí, tá bom? 90 minutos, porque fica melhor pra mim gravar as gameplay, tá bom? Básico tá aí. 16 inimigos que dá pra aumentar, mas não vai importar. Porque na lua de sangue não importa muito. Então vocês dão uma olhada como é que tá isso aqui. Entrega aérea eu vou botar a cada 7 dias. O tempo de ressurgimento dos spoilers eu deixo desativado aqui, gente. Porque eu acho que dar cria em caixa é meio ruim. Mas vocês podem deixar habilitado aqui em avançado pra vocês, tá bom? A única coisa que eu coloco nas minhas gameplays, que vocês podem mudar também, se vocês quiserem, é isso aqui. Eu dano a bloco 200% pra não ficar tão pesado pra farmar minérios. Outra coisa, apesar de que é uma barbada de farmar com a HD Auger, vocês vão ver no Azuki, tá bom? Limite de missões aqui, gente, diária. Se vocês não colocar limite aqui, vocês podem colocar limitado pra fazer 5, 6, 7 missões. Vocês tem que mexer aqui e deixar ilimitado. Aí vocês podem fazer quantas missões vocês quiserem no trader, tá bom? Se vocês forem jogar com um amigo aqui em cima, deixa sem abates, tá bom? É mais ou menos isso aí pra vocês jogar. Assim, ó, gente, o Azuki, ele demora 5 minutos pra carregar o mundo. Então não se assustem, ele demora mesmo. Vambora. Lembrando, gente, que o Azuki, ele está mal otimizado. É o primeiro mod que saiu pra 1.0. Esqueci de falar ali que ele é pra instalar em cima do 1.0 estável. Se vocês tiverem problema de desempenho com ele, eu vou deixar as dicas de vídeo aqui agora. Sempre, em qualquer jogo, taxa de sincronização vertical desligada. Qualidade, gente, aqui no Azuki, isso aqui é o que tá mandando, tá? Se vocês ficarem lag, venham aqui e tirem a qualidade das sombras. Ponham não, tá bom? O resto você vai ter que ir regulando. Mas ponham não aqui, que isso aqui tem ajudado 30, 40 FPS. O que funcionou pro pessoal dentro das casas, tá bom? Você que tem pouca memória, você está vendo aqui processamento de malha. O que ele diz aqui? O número de malha que serão processadas ao mesmo tempo no plano de fundo. Valores maiores, uso mais RAM. Então se você tem pouca memória RAM, diminui aqui. Eu ponho 1, tá bom? Pra tentar jogar, gente, tá? Porque ele é pesadão mesmo, tá bom? E vamos lá, então, a jogatina em si, né? O jogo você tem que escolher uma classe, né? Então nós vamos escolher uma classe. Você pode sair com qualquer uma dessas classes. Eu vou sair dessa vez com a classe do Miner. O do Farmer também é bom. Mas vou sair com esse aqui porque eu vou sair com capacete e com luz. E com 10 livros de forja e cia. E dá pra nós construir alguma coisa no começo. E 10 livros de seleção de ferramentas. Né? Que também nos permite fazer algumas ferramentas a mais, né? Já vamos colocar a luz aqui dentro. Porque de noite vai ficar escuro. E tu sai só com o kit pra preparar 12. Cuidado, hein? Tem uma 12, leve um. E zero balas. Não, zero balas não. Nós estamos aqui com 192 balas, tá? Estamos com... Saímos com um pack de madeira. Um pack de pedra. E um pack de ferro. Que é bom. Porque você saiu com a classe do Miner, né? Umas garrafinhas de água, né? E cinco que te reparem. Isso aqui que não adianta de nada. Você vai ter que só dar tiro mesmo, né? Claro, sempre pra jogar tu vai apertar a letra Y. Que é a que pede, né? E vamos pegar o primeiro desafio aqui. Ó. Ali já tem um porco de fogo, né? E vamos começar, né? Coletar fibras vegetais. 10. Nós já saímos por quê? Porque coletar madeira e pedra pequena. O desafio já tá feito porque nós ganhamos da classe do Miner, né? Gente, aqui só pra mostrar também pra quem tá jogando aí. Eu esqueci de falar na primeira parte do vídeo. É que eu não queria perder tempo aqui porque senão nós vamos morrer, né? Mas tem aqui, ó, gente, ó. Além de ter os pontos pra você botar do próprio mod. Ali tem os livros diferentes. Por exemplo, do Farm Life, né? Que é uma coisa à parte, gente. Tem aqui, ó. Pra tu criar Baby Elk, Baby Sheep, Baby Orse. Tem pra criar vários animais também aqui dentro. Comida. Tem centenas de milhares de comidas diferentes. Na plantação é um absurdo o que tem pra você plantar e pra você colher, tá? São só um dos diferenciais aí. Vamos se focar na nossa gameplay agora porque isso aí era pra eu ter falado antes e eu já não falei, né? Fabrique Machado e Pedra. Ó, ele sai pedindo o level 6 aqui, por isso que dá esse rolinho, tá? Tem que cuidar. Coloca o machado na mão, né? Tem que colher madeiras. Tem desafio assim, né? Caralho, vocês vão ver as classes, os quests. Esses quests aqui é queimando no jogo, tá, gente? Vou falar de cara, tá? Esses quests aqui, ó. Opa, desculpa. Ah, não. Então não chegamos no trade. Eu vou chegar até o trade pra mostrar os quests, tá? Que vai liberar. E só, claro, nós vamos ficar com o vídeo por ali. Depois, no outro dia, a gente vai jogar. Tem lugares incríveis pra gente ir. E a gente vai tentar pegar um desses lugares logo de cara, né? Então, nós temos que pegar cinco pedras. Essas pedras no chão. Você não tá conseguindo pegar, tipo essa aqui, ó. Você bate nela, que ela quebra e daí vem pra tua mão, tá? Mas não tô vendo nenhuma pedra aqui. Eu vou bater nesse monte mesmo. Vocês entenderam? Isso aqui é trigo. Mas não vai pegando porque você tem muito pouco espaço. Pra você liberar esses espaços aqui, você cata mochilas pelo mapa. Os principais locais das mochilas, gente, são dentro de umas latas de lixo preta que você vai encontrar, tá bom? Uma lata de lixo preta grande. É ali dentro que vem as mochilas, tá bom? Abrir aqui tá. Tá, tem madeira. Vamos fazer tudo pra nós hipotermos de uma vez, né? Fala com o primitivo. Vai pedir pena, né? Tem uns pinto aqui. Eu não sei se vocês viram aqui. No arzul tem pinto. Dá pra criar, dá pra comer, dá pra fazer frito, tá? Dentro dos ninhos vem munição. Passarinho deve cagar bala, mas tudo bem, né? E o mapa é o mesmo pra todo mundo. Então as coisas que eu mostrar no mapa, eu sempre vou tentar mostrar as direções. Mas depois você ir pro mesmo lugar. É até meio brincadeira você querer pegar coisa agora. Porque você pega assim, há dois segundos você tá pesado, tá? E só pega lixo. Ó, eu já fiquei pesado, ó, tá? Então isso aqui eu já vou jogar fora, isso aqui eu já vou jogar fora, ó. Eu não vou ficar com essas coisas aqui na mão agora, porque... Não vai dar ruim, né? Tá carregada a nossa arma. Nós vamos pegar o quê? Coletar a pena, né? Não tá mostrando um ninho pra nós, Nós já vamos achar uma aqui. Acho. Aqui, ó. Ninho tem até passarinho dentro, ó. É que eu já tinha pegado um e não deu pena. É, ninguém pegado, né? Pois é. Quem tem pegado as penas, joguei fora. Tá, muito bem. Abra a janela de desafios. E aqui, então, aperta o Y pra abrir a janela de desafio. Como no Vanilla, né? Vai apertando o W em cima pra tu completar esses quests e ganhar esses pontinhos, né? Pra ele te indicar o trader. Cuidado com aquele urso lá. Se eu não me engano, aquele urso lá é a gritadeira, tá, gente? Oitocentos metros pra cá o trader, né? Assim, ó. Não parem na estrada. Pra pegar coisinha, tá, gente? Se você parar na estrada pra pegar coisinha, tu vai morrer. Agora, tipo, por exemplo, isso aqui é bacana. Você pode pegar o que tem dentro. E tentar pegar o mel. Porque vai dar muita infecção, sabe? Ó, peguei. Ó, peguei. Duas jaras de mel. Ó, Loxio. Por que tá vindo dobrado? Eu acho que eu já tinha uma, né? Aqui não veio. Faz uma missão e praticamente ele não vai nem ocupar, né? É só 12, 12. É só a dosada na orelha. Por que que tá vindo dois mel? Eu não botei dois... Eu não botei 200% o loot. Depois eu vou olhar. Mas se eu botei, tá errado, tá bom? Não, mano. Não é pra vir dois mel. Vamos juntar uma pedra, que daí o cara já vê, né? Se dá 2x, vem duas. Não, veio só uma. Eu não botei. Eu botei 100%. Só que... Ah, isso aqui, ó. Uma das coisas mais importantes do jogo aqui, tá? Vamos pegar aqui. Calma aí. Já vamos mostrar isso aqui pra vocês saírem bem no jogo, tá? Gente, isso aqui é a coisa mais importante do jogo. Vocês abram o mapa e vocês vão ver esses quadrados, ó. Esses quadrados vocês peguem, tá? Ó. Que nele que vai vir os itens bons, gente. No começo do jogo, tá? Pra você poder se defender e fazer qualquer coisinha, tá? E não é difícil pegar, ó. Quer ver? Uma coisa que tu tira aqui porque tem espinho, tá? Pra te defender. E aqui dentro pode vir item muito bom. Pode vir a dozezinha automática no começo. Pode vir curativo. Pode vir um monte de coisa. Então isso aqui, onde você sobe passando, vocês pegam no começo. que é o que vai livrar a cara de vocês. É isso aqui, tá? As missões é só ferro, gente. Não esse ferro que eu tô batendo aqui. É feral. É Radiate correndo, tá? Então se vocês não jogarem direitinho aí, depois ele parece fácil, tá? Mas ele é muito radicório esse jogo aqui no começo. E de noite tem gigantes e coisa... É, vocês vão ver. Vocês que forem jogar, aí o pessoal joga cinco minutos, não aguenta e sai correndo, né? Ó, vocês estão vendo que eu tô na tranquilidade aqui pegando. Só cuidado pra não perder muita vida no começo, tá? Deixa eu botar nessas bandagens aqui, né? Botar uma caixinha aqui também vai ficar mais baixinha. Vocês viram como é que eu entrei, né? Não tomei nenhum arranhão, né, gente? E ó, aqui dentro já me veio antibiótico. Veio três livros de médico. Ó, aqui veio munição. E vai vir comida também, tá? Ó, veio ferro, madeira. Olha a nossa, olha o que que veio aqui dentro. Veio o livro da... Da receita falsa, né? Veio o livro de fazer os bolsos. Veio o livro disso aqui. E veio três charutos. Veio o livro do super milho também, desse outro. E veio três charutos, cara, tá? Esse charuto aqui o que que dá? Ele dá um de força e 10% de permuta. Então nós já vamos enfiar esse charuto aqui dentro. E os outros nós vamos vender. Que custa 220 para vender. Ó, vocês irem daqui. Eu vou para onde? Eu já vou para cá, ó. Já vou para outro ponto. Que é na direção do trader, ó. Mas eu não vou perder aquilo ali, sabe? E sempre pegando esse estoquinho aqui, tá? Só o estoquinho que você pega e quebra para pegar o mel porque a infecção vai vir. E aí você vai andar podre por aí, né? Deixa que o pinto pire e deixa que a vaca muja. Você não pode andar pesado. Já que um pouquinho já estou liberando a bandagem. Aí já é bom, entendeu? Talvez a gente sofra com um pouquinho de sede e coisa no começo, né? A barra amarela lá embaixo, claro, é a fome, né? Por enquanto não encontramos nenhum bicho desesperador ruim. Vai, meu. Depois daqui nós temos que correr para o trader, tá? A maioria dos zumbis aqui correm, tá, gente? Eles não andam. Eles correm. Mas isso aqui foi a melhor coisa para a bolsa. Se não tivesse uma espinha, ele tinha me matado. Ó. A senhora vem toda desbengolada, né? Chegou. Conseguimos pegar uma experienciazinha, né? Matamos um lumbi, né? Esse é o item mais importante que vocês vão pegar. São essas caixas aqui. O azul que ele tem fartura de itens para quem gosta de lutear, tá? Uma mochila gigante, né? Também, né? Como vocês viram. Só que se o zumbi te bater, tu mora. Por isso que essa é a nossa primeira ida, nós vamos só ir até o trader no primeiro aqui. No primeiro capítulo, né? No segundo, nós vamos tentar fazer a missão. E no terceiro, provavelmente, a gente vai tentar ir para uma casa, porque já vai ser de noite, tá? E esses itens não põe fora, gente. Porque isso aqui precisa 35 pano para fazer essa porcaria aqui, tá? E o pano aqui é uma das coisas que quebra o cara no meio, tá? Difícil achar pano, sabe? Um pack de bala, eu não vou nem abrir. Queria água, tinha que dar água aí. Olha, me deu um copo de café aqui também, né? Já vamos usar essas latas aqui. Seria muito bom você guardar. Porque tem as quests das comidas depois. Mas agora, no começo, não tem nem como, né, cara? Depois a gente guarda. Vamos só comer isso aqui, né? Tá. E vamos usar isso aqui também. Vamos tentar vender algumas coisinhas no trader, né? Agora eu vou tentar correr poterida e depois a gente vê mais essas outras coisas aí outro dia, né? Porque provavelmente vai aparecer mais, tá? Olha, eu já não estou tão rápido, ó. Né? Não vou nem pegar isso aqui, gente. Porque tu pega muita coisa aqui é ficar pesado e morrer, né? A primeira corrida até o trader não podia ter tido melhor, a gente ter feito melhor. Tem que ter pegado dois daqueles quadrados ali, tá? E não veio, assim, uma doze... Ó, olha ali, ó, o zumbi. Se você está pesado, ele te mata, ó. Quase que ela me alcança. Porque eu estou pesadinho. No azuki você anda rápido. Só que... Se você começar a pegar item, você fica pesado. Não é que você morre. Vamos fazer a nossa primeira corrida até o trader, né? Sempre nas minhas gameplay, na primeira, como você chegar... Lá deve ser uma cobra de fogo. Como você chegar até o trader vivo, vamos ver se a gente consegue. Porque é dois tapas e um caixão, né, cara? Diz que nós tomamos um café, né? E depois tem todas as coisas do trader para nós lutear, né? Amanhã. E fazer a primeira missão. Ó, aqui tem outro desses espaços que a gente não pegou, ó. Mas não vamos se atrasar. Amanhã a gente já faz isso aqui. Vamos pegar esse espaço. Vamos lutear o trader. Olha ali, um biker verde radiante, ó. Ali fora. Aquele ali é meio tapa para te matar. Agora pelado do jeito que o cara está, né? Só de cuequinha, né? Tem muita coisa para pegar aqui no trader, além disso. A gente vai pegar amanhã para não ficar cumprida essa primeira gameplay, né? E fazer a missão. Vocês gostaram dessa primeira entrada do Arzuki? O que vocês acharam, gente? Né? Mas tem que pegar a missão dele, né? Tem algum trabalho especial. É o suprimento enterrado. Amanhã nós temos que fazer isso. Limpar aquele buraco. Vamos ver como é que ficou o mapa. Ó, aqui dois. Aqui tem dois aqui perto. Nós vamos limpar esses dois e fazer essa missão amanhã, tá? E aqueles dois lá a gente fez ontem, ó. Da onde a gente saiu. Vão marcar todos os pontos que estão assim para nós não perder isso aí, né? Como é que nós estamos? De fome? Sede? Vamos vender isso aqui, né? Para o trader, né? Não é nada, não é nada. Isso aqui não tem preço. Estão vendo porque teria que abrir, né? A medaça é embala. Estou vendendo munição, gente, né? A gente tem uma ideia. Mas nós ficamos com mil e pouco, né? Porque logo nós vamos sentir sede. E logo nós vamos sentir fome, né? Distribuição dos primeiros pontos, gente. Vamos fazer já. Nós temos quantos pontos aqui para distribuir? Nove, né? Eu sou obrigado a botar primeiro um ponto aqui. Em fator de cura para nós ir recuperando a cura. Com certeza eu vou colocar aqui. Vivendo da terra para nós pegar dois itens. Vamos dar uma seguradinha nesse ponto aqui, né? Nós estamos trabalhando com a doze. E é só a doze que nós vamos fazer um ponto, né? Em espingardeiro. Para nós ter um pouco mais de dano. E aqui, com certeza, nós vamos botar ponto. Em aventureiro audacioso. Para nós ganhar mais do quezinho na missão. E um ponto em melhor negociação. Para nós já ter cinco por cento de ponto. Para negociar, né? Para nós ganhar um dinheirinho um pouquinho a mais. Nós ficamos com cinco pontos ainda. Com certeza eu vou botar ponto em minerador. E outras coisas. Mas essa foi a primeira distribuiçãozinha de pontos que a gente fez. No primeiro dia, né? E vamos construir a nossa roupinha de fibra aqui, se der. Agora, né? Para nós não ficar sem. Apesar de que logo vai vir, né? Vamos construir as luvas primitivas. O sapato primitivo. Vamos usar. Porque isso aqui é nada, nada. Mas dá oito de armadura, né? Assim a gente consegue botar toda a roupinha, ó. Tá? E estamos com o capacete. E as arminhas. Vamos abrir isso aqui. Sem bala. 368 para vender? Não. Vamos olhar agora que a gente já botou os pontinhos. Se ele tem comida para nós ficar sem comida amanhã. Já vamos começar a fuçar ele na comida aqui, né? Tem 17 carne crua, 2 espicas de milho. Tem uma torta de mirtilho, 316. Ela dá o que? Ela dá 45 de comida. E essa aqui dá 15. Então vamos comprar essa torta de mirtilho dele, né? E vamos deixar um dinheirinho para ver se a gente vai precisar comprar uma grelha. Alguma coisa, né? Mas vamos olhar aqui na máquina. Né? E vamos comprar o quê? O chá vermelho está 144. Vamos comprar 2 para não ficar sem. Suco de yuca também. O que ele dá? 34 da água. E é só, né? Não. Vou comprar 2 sucos desse aqui também. Mas vão sair pesados aqui. Não tem que ter comprado 2 e 2, né? O bife grande. Dá para comprar 1, né? Deixa eu ver o que... Como é que nós estamos de comida? Não, não vamos comprar. Vamos fazer a primeira missão. Depois a gente volta, né? Isso que eu já estou com 3 comidas aqui, né? Gostaram, gente? Esse foi o primeiro videozinho de 7 Days no modo Warzuki. Amanhã a gente lute isso aqui e vai fazer as missões. Certo? Esse videozinho vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau, queridos.